Bem-vinda, bem-vindo a esse canal, a esse meu canal que é pra você, uma comunidade tão importante pra mim e que vimos crescendo há tanto tempo, devagar, mas continuamente. Esse espaço aqui é o Mônica, é o seguinte, é quando eu recebo seu desabafo, sua dor, divido com você, dou minha opinião, de amiga, de amiga. O Rogério manda um desabafo. Mônica, eu estou passando por um momento difícil com a minha esposa. Eu quero conversar com os meus amigos, mas eu não sou levado a sério. Eles só ficam de zoeira, falando besteira. São anos de amizade que não servem pra nada e eu tô de saco cheio já. Rogério, você agora parece que ligou o botão desligar motor acelerado, né? Parece que você ligou o botão de atenção total à minha volta. Chega uma hora na nossa vida, e comigo aconteceu bastante nessa pandemia, de começar a fazer também o desapego pessoal. Tem gente que não nos traz nada. Tem até os que, de forma pior, nos tiram tudo. Tiram energia, tiram vivacidade, tiram o brilho nos olhos, nos sugam. E se os amigos com anos de amizade não servem pra nada, eles servem pra farra. Eles servem pra brincadeira, pra falar zoeira. Ponto. Quando você reconhece isso, o sofrimento acaba. Então, eu preciso hoje de pessoas pra conversar. Pra que elas não me sintam fraco, tolo, bobo. Pra que elas não digam radicalmente, sai fora. Ou pra que elas não digam, ai, aceita, é assim mesmo. Ou seja, gente que troque. Gente que ouça e fale com o coração pelo seu melhor. E eu acho que se você está num momento difícil com a esposa, e você não diz especificamente em quê, se você não tem com quem conversar, abrir-se o coração, e aqui você pode conversar mais comigo outras vezes, se assim eu quiser, fale com ela. Ela que se dispôs a viver com você, a conviver com você. Ela que aceitou o projeto de construção. E dentro desse projeto vai um pacote bastante denso de compreensão, de dificuldades, de apatia em alguns momentos, de monotonia, de rotina. Mas se nesse pacote a base dele for um sentimento de amor verdadeiro, de propósito, isso há de ser resgatado na hora desse diálogo. Tá sem graça? Tá cada um meio cansado um do outro? Tá convivendo muito? E começaram a descobrir que, epa, essa não foi a pessoa com quem eu me casei? Mas sabe de uma coisa, Rogério? A gente muda todo dia. A gente, nossa personalidade, nossos hábitos, nossa compreensão, nossa visão de mundo, ela é absolutamente mutante e não é constante. Não é uma pedra parada cheia de lodo no fundo de um rio. E isso é bom. Talvez vocês não tenham percebido que vocês mudaram. Isso não é ruim. É sentar com calma e uma intenção bastante clara de paz. Porque senão, numa hora da crise, daqui a dez minutos, um tá acusando o outro. E lembrando de coisas de dez anos atrás. Passou, passou. Meu amor, vamos fazer daqui pra frente? Vamos nos redescobrir, nos reencontrar, reperceber, olhar e ver que são diferentes? Veja o que ainda tem nessa mulher que você amou e faça com que ela faça esse mesmo exercício. Não conte com os amigos da zoeira, porque a sua relação não é de zoeira. Ouça seu coração e faça com que ela o escute. Aproveite pra também fazer o exercício de escutá-la. Ela também tem muita coisa a dizer. E pra isso, é preciso ter coragem. Boa sorte.